Olha, essa é uma beijada, amor! A minha escola tem gente de verdade Alguém falou que eu não vou ter vindo Quando chama a sombra, mas pode estar de novo Com todo o Senhor, o Senhor, o Senhor Pois tu é paz, mas minha cruz é legal Viver é podre, a correr é difícil Te ver é uma necessidade Vamos fazer o mundo Pois tu é paz, mas minha cruz é legal Viver é podre, a correr é difícil Te ver é uma necessidade Vamos fazer o mundo E hoje em dia Comece de ser um dia E hoje em dia Não pense de ser um dia Se você te descanso assim Somos muito mais que isso Somos meninos, somos corpinhos Podem ser um dia E hoje em dia Eu, Maria Maria Eu preciso Quero ter carinho Meu carinho Chega de Altença Quero viver a minha vida Se você me descanso assim Que eu me descanso assim Se você me descanso assim Comece de seu dia E hoje em dia Comece de seu dia E hoje em dia Comece de seu dia E hoje em dia Vamos fazer o que é o meu E hoje em dia E hoje em dia